Bom dia, gente, vamos encher a barriga de pegadinha nessa terça, bora? Pois é, a comédia tá no ar comigo, Iris Estefanelli, olha, o Te Peguei Hoje tá daquele jeito, vocês vão morrer de dar risada, mas é o seguinte, não saia daí, é um minuto, não é pra me tirar aí, hein? Fica aí, eu vou e eu volto um minuto. E que rufem os tambores, porque a palhaçada tá chegando e eu, lógico, eu tô louca pra rolar de rir, gente. Gente, solta a primeira pegadinha, vai, corre! Ô, vida boa, viu? Então é o seguinte, gruda na TV e chama o pessoal. Isso mesmo, chama o pessoal pelo WhatsApp, pelo Facebook, porque tá começando uma sequência bombástica. Bora rir! Uhul! Tá muito bom o programa, mas peraí que eu vou te dar um recadinho agora. Você sabe, né, que pra ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, é preciso alimentar-se bem, com a quantidade ideal de proteínas. Mas, gente, nem sempre isso é possível, não é mesmo? Então é o seguinte, eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman. Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas, que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. É fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá dos Estados Unidos. E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos. Dá uma olhadinha no vídeo. Chegou o novo Grow Hair Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso, eu recomendo Grow Hair Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. Novo Grow Hair Ultra Woman. Mais que tratamento, saúde para seus cabelos. E o novo Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu, é só acessar ultrafarma.com.br. Ou então pode ligar 011-559-114-666. A Ultra Farma, ela entrega em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Woman. Mais saúde, mais beleza para os nossos cabelos. Você que está me assistindo, que é ligeiro. Ah, quer trocar uma ideia com a gente. Corre, corre ligeiramente. Entra no Facebook, olha o endereço aqui embaixo. Já tem mensagem. Peraí, deixa eu ver se é de loira, se é de morana. De morana nunca tem, né? Morena se safa, né? Só é o seguinte, é o Breno Alencar de Natal. Terra boa, hein? Mar azul. Iris, eu tenho mais definições de malandro para você. Hum, o que será, né, gente? Malandro é o pato que tem os dedos grudados para não usar aliança. Malandro é o cavalo que, em desfile de 7 de setembro, sai cagando. Sai cagando, andando e aplaudindo. Ai, gente, meu Deus do céu, Jesus. Malandro é o meu pai que só não bebe acetona para não arrancar o esmalte do dente. Misericórdia. Tu também não está de brincadeira, não, né, meu filho? Não perdoou nem o paizinho dele, gente? Olha isso. Bora, roda de pegadinha. Oxente, gente, eu abri na nordestina. Oxente que terça-feira passou que nem foguete. Eita. Fique agora com o melhor para você, tá? O trio mais, hein, da TV. Zucca, Edu e Mari, ó. Amanhã tem mais. Me espera. Beijo no seu coração. Fui! Tchau, 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 tchau.